Abertura Tudo quase pronto por aqui, eu estou ao lado do eterno craque de tantos times do Brasil, de times da Itália. Alô, Caio Ribeiro. Pra mim é sempre um prazer trabalhar ao lado desse meu grande amigo, Thiago Leifert. A gente torce pra ter um Zé da Silva, mas não, a arbitragem é de Kockberg Topaloglu, pelo amor de Deus. Abertura A partir de agora, tá valendo. Ele se livrou da bola, apresentar-se pro adversário. Recebeu e já passou de volta. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Ele desviou na bola antes de sair. É esse canteio. Defesa maravilhosa. Que chegada na raça. Foi muito bem agora pra salvar o time. Que perigo. Nossa, a marcação tá completa. Achou o companheiro dentro da área. Salva a pátria, o goleirão. Isso é o futebol arte. Bom corte ali no meio. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Arriscou pro gol. Olha o gol. E o gol. rebate. Alisson. O lance é perigoso. O lance é perigoso. E o lance é perigoso. O lance é perigoso. O lance é perigoso. Garbola de briga. O lance é perigoso. Errou completamente o passe Mandou pela lateral Belo passe para a placa de publicidade Que estava ali Deveria ter tocado mais rápido Perdeu a bola O cruzamento é bom Olha que boa chance Saiu a conclusão E é gol Gol Quantos gols ele vai fazer Até a defesa apertar a marcação O detalhe é que ele teve tempo e espaço Para ajeitar o corpo Antes de bater no cantinho do goleiro Não está valendo mais nada Tinha impedimento no lance Boa troca de passes Cruzamento ridículo Pegou mal demais na bola Use o corpo para evitar o desarme Tinha 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 Renan Bola na medida é só fazer Jogou onde o goleiro estava Aí ficou fácil Fim do primeiro tempo 2 a 0 E o jogo começa de novo Etapa final O time toca a bola com paciência O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço De goleiro Remateu o goleiro Boa jogada ali atrás Não brincou em serviço Bola para fora Tiro de meta Os dois treinadores Vão mexer no time Ao mesmo tempo O duelo fora de campo É bonito também Chega na dividida Boa velhinha Boa velhinha A arrancada é boa e é perigosa Mandou direto Pegou o goleiro Está em jogo Olha a bola na área Que chegada na raça Que chegada na raça Foi muito bem agora Para salvar o time Que perigo Mandou para o gol Gol, 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 gol Mais um gol, Caio Jogo definido Mais do que isso Tiagão Eu acho que a goleada Ainda vai ficar mais humilhante Será que é replay? Não é não É o time dando a saída de novo Bola dominada na ponta Travecei para o gol Veio o chute Olha o gol aí Eles ainda não assistiram Que lindo Foi de calcanha Devolveu rapidinho Fácil, horrível Mandou pela lateral O time precisa de fôlego Para confirmar a vitória O técnico coloca Sangue novo em campo Desarme, Feio Tem opções para jogar Saiu pela linha de fundo Tiro de meta O jogador entra no segundo tempo Com o time em vantagem Vai ter tranquilidade para jogar Está sobrando o ombro para todo lado Uma tabelinha das antigas Recuou lá para o goleiro E a torcida não gostou não Passou de cabeça Bom lance Vai levando a bola O lance é perigoso Que roubada de bola Que roubada de bola O lance é perigoso E a torcida não gostou A CIDADE NO BRASIL